Boa tarde galera Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui no trevo da praia E vamos iniciar o vídeo Bom, da outra vez que eu gravei aqui A cidade não estava assaltada Não tinha muito progresso Agora já tem um pouco Nós vamos estar mostrando já já Aqui é a casa da minha Da nossa amiga Lúcia Vamos fazer um take aí Um take tipo Rede Munho Vamos ver E esse aí 100 metros Nosso acampamento aqui no trevo Hoje a gente vai Lá na ponte Daqui uns 2 quilômetros eu acho Sabe que plantação de sol é bonita Outro dia nós vamos lá Hoje nós vamos para ali Aqui ó Esse é o nosso destino Vamos ver o assalto novo aí Que tem aí Vamos lá Vamos baixar lá um pouco Baixar para uns 70 metros Depois nós solta Depois nós solta Isso aí A altura está bom Vamos lá então 79% bateria Próximo vídeo meu Vou fazer Com máquina Esse canal aqui Vai ser um Canal Eclésico Vai ter de quase tudo Vamos subir mais um pouquinho Para não perder o sinal 500 metros Vamos botar aqui para 100 metros de altura E vamos que vamos Isso Isso aí é o progresso chegando no trevo da praia O progresso chegando no trevo O assalto já está Iniciado E depois nós vamos Mostrar o asfalto aqui Na cidade também 1 quilômetro 100 Oba Bom Maltear um pouquinho mais Achear o guimbo aqui Uma ponte aí Uma ponte aí Essa estrada é que nós Estamos trabalhando nela Conservando Olha que bonito Pessoal Vamos voltar então agora Vamos voltar para o outro lado da cidade Não esqueça pessoal De dar o like Se inscreva Dá o like Para ajudar o canal aí Muito importante Hoje não está um dia muito bom Porque O sol já está Sumindo Mas é isso aí Também tenho que trabalhar E aí a hora que eu tenho tempo É agora Então é isso aí Vamos entrar para outra parte da cidade Isso aqui que nós vamos passar por cima É o colégio Olha o asfalto lá Ela está assaltando Tudo Olha aí Que bom Passando por cima de uma torre aí Vamos entrar no meio de banda Essa é a nossa rua Vindo aí a toda velocidade Outra torre ali na frente Ah o cabo está desconectando aqui Achei que era o sinal Mas não é não É o cabo desconectando Olha aí pessoal Ele sumiu Mas voltou de novo Agora vamos Ver aqui Seria 46 A cavinha branca é conhecida Dos outros vídeos Seu parceiro Zé ali Aí eu mais aqui É isso aí Agora vamos lá no No lote ali Que eu terminei de comprar Vamos dar uma olhadinha nele lá I took a drive To clear my mind And I ended back at your spot For what felt like A millionth time Reconnection From separate sections Cause we could meet in the middle With no sense of direction If it's sun up to sun down We mess around We're way too involved now I never wanted someone to disappear To disappear Esse lote aí Perto dessa casa aí Esse aí A gente comprou ele aqui Vamos ver o que vai dar Perto dessa casa aí Olha que lá Olha a bola bonita Só sai Olha Ali eu fui cogito Lá na frente É o rio Tocantinho Só isso aí Deixa o marco aí Se inscreve Deixa o marco aí Que é muito importante pro canal aí Pra ajudar o canal Vamos dar um retorno de ontem nele de novo Olá Tocantinho 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 Olha isso ai Será que ele não detectou Então vamos agora pausar manualmente Olha o avião